Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, afinal rompemos o ano de 2020 e olha que não foi fácil, principalmente para o nosso segmento do rodeio. Daqui a alguns anos iremos olhar para trás e ver o quanto fomos resilientes. Esse é o intuito desse vídeo, deixar registrado. E vou fazer aqui uma pequena retrospectiva, então fique comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta! No final de 2019 aconteceu o leilão dos touros da companhia Terço Miranda. Muitos criadores fizeram suas compras acreditando que em 2020 esses touros estariam pulando. Em janeiro já havia notícia de um vírus chinês chamado Covid-19, mas ninguém acreditava que viraria uma pandemia. E nesse primeiro mês de 2020, uma notícia trágica abalou o mundo do rodeio. Na madrugada do dia 19, o André Brazão, saudoso capivara do Arena Bruta, e o Lucas Macedo perderam a vida em uma rodovia no Mato Grosso do Sul. Jovens estavam nesse carro que bateu de frente com uma carreta perto de um trevo. No dia 4 de fevereiro, outra perda. Aos 57 anos, depois de lutar contra uma série de doenças, inclusive o câncer, morre o lendário locutor de rodeios Asa Branca. Morreu hoje em São Paulo, aos 57 anos, o locutor de rodeio Asa Branca. No carnaval, que aconteceu na semana do dia 25 de fevereiro, eu viajei com a minha família para a praia de Guaratuba, no Paraná. Quando retornamos para casa, começou a surgir notícias de que o coronavírus havia chegado ao Brasil. De 12 a 14 de março, eu fui comentar o rodeio de Lupionópolis, no Paraná. Seria o meu primeiro rodeio da temporada e também o último. Eu me recordo que eu até brinquei com o Abner Henrique falando, ó, se o coronavírus deixar, esse vai ser o nosso melhor ano. Eu acho que esse ano, viu, Abner, vai ser uma temporada boa para todo mundo, se o coronavírus deixar. As notícias naquele final de semana era de que a pandemia se espalhava rapidamente pelo país. Eu falei nos bastidores, ó, vão cancelar os eventos. O Abner sorriu e duvidou. No outro dia, os eventos já estavam todos cancelados. Ou melhor, falava-se em adiados, pois acreditava-se que em poucas semanas tudo estaria controlado. Muitas teorias e narrativas foram sendo propagadas na mídia. Algumas em tom bem apocalíptico e outras com interesses políticos. A famosa frase, fique em casa, se tornou a hashtag mais compartilhada. O álcool em gel é até hoje o nosso produto inseparável. Aquela cena que somente vimos nos países asiáticos das pessoas andando com máscara na rua, aos poucos passou a fazer parte do nosso cotidiano. A grande verdade é que foi um susto para todo mundo. Comércios fechados, escolas vazias, eventos cancelados, bolsa de valores despencou, o dólar atingiu a maior cotação, houve uma onda de desemprego. Muitos profissionais do ramo de eventos venderam bens e foram em busca de outro trabalho. Era preciso se reinventar. Essa talvez seja a palavra mais forte de 2020. Reinventar. A internet foi a grande saída. Empresas fizeram o home office, professores deram aulas online e até os cantores começaram a fazer show digital, as famosas lives. Gustavo Lima, no final de março, deu um start gigante nessa nova forma de entretenimento. Timidamente, o rodeio também se rendeu às lives, porém, diferente dos artistas que conseguiram grandes patrocinadores e até fizeram receita, o rodeio teve que apelar para solidariedade, para baratear custos e atrair apoiadores. O primeiro grande rodeio live aconteceu no dia 30 de abril, através da equipe Rosetta e a companhia 2M do Marcundes Maia. Um mês depois, a companhia 2M vendeu seus touros para a companhia Big Boy em uma grande negociação. Em seguida, vieram as lives do Ítalo Todd no Pará, Marco Brasil no Paraná, a ACR criou a live das estrelas e outras tantas foram surgindo por todo o Brasil. Até o rodeio de barretos foi realizado através de uma live e gerou um dos assuntos mais discutidos de todos os tempos no rodeio, que foi a revisão da montaria do campeão Ramon de Lima. Eu participei de várias lives, amor pelo rodeio da Irã Produções, o cowboy de aço lá em Naviraí, a live em prol Fabiano Vieira em Pérola, as várias edições da live duelo de gigantes da RC Produções e até para o Tocantins em Araguaína, nós fomos fazer a expoara no formato digital. Não sabemos quando voltaremos ao normal, mas o Brasil não pode parar. Todos têm que se empenhar, todos têm que se remodelar na sua função, na sua atividade e jamais desmotivar e deixar cair ao chão. Nesse formato de lives, quem deu um passo gigante e conseguiu se sobressair foi o Circuito Rancho Primavera, que já tinha um público fiel no YouTube e conseguiu realizar várias etapas independentes no ano. Algumas, inclusive, no sistema drive-in. Nesse mesmo local foram realizadas disputas de times entre CRP e Equipe Rosetta e CRP vs. Alena Dreams. Foi bem interessante, os fãs gostaram. O CRP fechou o calendário com a etapa final e premiou o campeão Samuel Thiago com 50 mil reais. Nos Estados Unidos, a PBR foi a primeira entidade no mundo a retornar a uma competição esportiva depois dos cancelamentos por conta da pandemia. O evento aconteceu em abril, na cidade de Gurtryock, La Roma, seguindo protocolos de saúde e não houve presença de público. É, foi bem estranho. Em seguida, aconteceram etapas com 50% da presença de público. Alguns estados, no entanto, não autorizaram a realização de eventos com essa limitação. Por isso, a final mundial, que todos os anos era realizada em Las Vegas, foi transferida para Arlington, no Texas. José Vitor Leme foi o grande campeão. Ele conquistou seu primeiro título mundial e o 11º título do Brasil. Em razão da proibição da realização de eventos no estado de Nevada, a exemplo da PBR, A NFR, famosa final da PRCA, depois de 35 anos, saiu de Las Vegas e foi realizada também no Texas. É, 2020 foi um ano realmente inconsistente, repleto de altos e baixos. Entramos em 2021 com a esperança de uma vacina, para que possamos se abraçar, cumprimentar, aglomerar e, principalmente, trabalhar. E, para você, o que significou 2020 na sua vida? Qual foi o seu aprendizado? Qual é a sua expectativa para 2021? Compartilhe conosco. Um grande abraço e feliz ano novo!